Oi gente, hoje eu fiz uma cuca de goiabada que ficou simplesmente delicioso, olha isso, e o melhor, super fácil de fazer Bora aprender a fazer essa gostosura? Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho das notificações para não perder nada Deixar o seu joinha que ajuda muito o meu canal a crescer e bora lá fazer essa gostosura Eu vou começar colocando a minha goiabada aqui na panela, já cortei um pouco para facilitar Eu coloco ela aqui Aí eu vou colocar também meia xícara de água, porque agora eu tenho que derreter essa goiabada A goiabada que eu estou usando é essa de pacotinho assim, olha, o pacotinho tem 300g Então eu vou ligar o fogo aqui e vou derreter essa goiabada, eu vou mexendo, mexendo, mexendo até ela ficar bem derretidinha Aí eu mostro para vocês Olha só, eu já derreti aqui a goiabada, agora eu vou colocar no recipiente e vou deixar esfriar Então vamos lá para o preparo da farofa agora Coloquei aqui nessa vasilha, né, minha goiabada derretida, aí eu vou deixar ela de ladinho E agora a gente vai fazer a farofa Então para a farofa eu vou colocar Uma xícara de açúcar e uma xícara e meia de farinha do trigo Aí eu vou colocar também 4 colheres de margarina Eu vou fazer um bolo grande, tá, se você quiser fazer um bolo pequeno É só dividir a massa, a receita em duas partes, tá, dividir ao meio, aliás Então agora aqui, com a ponta dos dedos, eu vou fazendo a farofinha Então é só mexendo aqui até virar a farofa, aí eu mostro para vocês como que ela fica Ó, eu passei para esse recipiente aqui, para ficar mais fácil de mexer, sem derramar Ó, fica assim a farofinha, gente, ó Tá? Então agora eu vou reservar e vamos começar a preparar a massa da nossa cuca Agora nós vamos preparar a massa Então aqui eu vou colocar 4 ovos Vou colocar 1 xícara de leite 1 xícara e meia de açúcar E 3 colheres de margarina E vou bater tudo muito bem Já bati Então agora eu vou colocar aqui 3 xícaras de farinha de trigo E vou colocar o batido do meu liquidificador E vou misturar tudo muito bem Ó, misturei toda a massa aqui Agora eu vou colocar 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo E mexo novamente Já misturei aqui o fermento Ó, já misturei todo ele aqui Agora eu vou colocar na minha forma Esta forma aqui Ela tem 22 x 34 Tá? E 5 de altura Vou colocar toda a massa aqui E vou acertar aqui Nas beiradas Aí eu já volto Coloquei toda a massa aqui Acertei assim nas beiradinhas Para dividir bem a massa Agora eu vou colocar A goiabada Aí a goiabada Eu vou espalhando Aqui por cima Não é bom colocar Colheradas Ou quantidade muito grande Assim Para não afundar tudo na massa Tá? Então é bom ir colocando assim, ó De pouquinho, tá? Para afundar o mínimo possível Então eu vou colocar aqui Aí depois que eu terminar Aí nós vamos colocar as farofas A farofa por cima Então eu vou colocando aqui Coloquei aqui a goiabada por cima Procurei espalhar um pouco mais Para não afundar muito Agora eu vou colocar A farofa por cima Essa Essa cuca de goiaba Não é muito bom Colocar em forma muito pequena Porque como vai a farofa por cima Vai a goiabada Então se for uma forma muito pequena Assim funda Ela Pode não assar Muito bem Dentro do bolo Tá? Então é melhor que seja Um pouquinho mais baixo O bolo, né? Mais bem distribuído Para não ficar Correr o risco De ficar meio cru por dentro Tá bom? Então eu vou colocar toda a farofa aqui Aí eu volto Olha só, gente A cuca está assada Olha como ela fica Ela ficou 40 minutos no forno E tem que ficar assim, tá? Agora eu vou cortar Para vocês verem como que fica por dentro Gente, cortei um pedaço aqui Para vocês verem como que fica por dentro Olha a massa Olha só, gente Fica muito gostosa Essa cuca de goiabada Vale muito a pena fazer Eu espero muito que vocês tenham gostado Fiz com muito carinho Vou ficando por aqui Beijo no coração E até a próxima receitinha Fui E até a próxima receitinha E até a próxima receitinha E até a próxima receitinha